Olá, meu povo! Eu sou Kátia Soares, escrevo no blog Divina Beleza, né? Pra quem não me conhece, né? E eu fui convidada pela minha amiga Lilian Reis, a Lily bonita, minha doidinha, minha doidinha preferida, né? Pra participar do projeto dela, juntamente com a Virginia Santana, que chama Cabelos de Mate. E o vídeo consiste em eu contar uma história breve sobre o meu cabelo, né? O meu cabelo não é muito diferente de qualquer um de vocês, não. O meu cabelo é encaracorado, encaracorado, encaracolado, bem cacheado. Não chega a ser crespo, ele é bem cacheado e desse tamanho, armadão. Aquele cacheadão, tipo, sei lá, bem armado mesmo. E desde os meus... eu uso química no meu cabelo, mais ou menos desde os meus 23, 22 anos, mais ou menos. Já usei aquela Easy, já usei... é Life? É Life? Acho que é alguma coisa Life. Acho que ainda tem no mercado ainda. E já usei pente quente, era aqueles pentes desse tamanho de ferro que a gente punha. Eu e a minha comadre colocava na beira do fogo e ficava lá lisando os cabelos. Ela lisava o meu, ela lisava o dela e por aí vai. Então, assim, já passei por progressivas, já fiz progressivas. Logo que começou a sair essa onda de progressiva, eu fiz progressiva. Paguei caríssimo na época, eu lembro. E, assim, é... Em seguida eu tive um corte químico porque eu fiz duas progressivas seguidas, eu fiz duas progressivas, uma atrás da outra, né? E depois eu... porque a primeira não deu certo, né? Não é que não deu certo, eu não vi resultado. Ela falou, então você volta que a gente faz outra. Aí uma semana depois eu voltei, ela tornou a fazer a progressiva e tornou não ficar legal. Aí eu falei, eu também não quero mais fazer, eu vou pintar meu cabelo. Aí eu comprei a tinta Cereja, Cereja Garnier, se não me engano é da Garnier. Não me lembro, não me recordo direito, mas se não me engano é a Cereja da Garnier. E taquei no cabelo aquilo, isso foi em dois mil e... dois mil e quatro, dois mil e cinco. É, dois mil e seis, por aí. Aí quando eu tava passando a tinta na cabeça, a cabeça começou a esquentar e eu, ah, não deve ser nada. Aqui não foi nada, foi esse que quando eu fui lavar, meu fio caía inteiro. Inteiro, caiu o fio inteiro, ou seja, quase fiquei careca. Fiz o grande corte, fiz o big shop, cortei bem curtinho, igual cabelo de homem, né? Igual cabelo de homem mesmo, que eu não tenho mais fotos daquela época. E comecei tudo de novo. Deixei crescer, curti os cachos um pouquinho. Depois voltei, não, comecei a usar ENE por influência de uma cunhada minha que aqui aplicava na filha dela. E deixa eu ver o tempo. E aí comecei a usar ENE e naquela época eu só usava o RENAR. Era esse aqui que eu usava na época, ó. Né? Tinha os outros, mas como a minha cunhada só usava o RENAR na filha dela, eu fiquei usando só o RENAR. Usei durante mais ou menos uns dois anos. Alisei só com o RENAR, o cabelo ficou bem grandão, cresceu, ficou bem bonito. Só que aí depois me veio aquela bela vontade de pintar o cabelo. Ah, não quero mais cabelo preto, eu quero cabelo vermelho, eu quero pintar de outra cor. Aí tá bom, parei de pintar. Parei de passar o ENE. E passei pela transição. E deixei crescer. Quando ele fez um bom tamanhinho, já que eu poderia cortar, eu fiz de novo o grande corte, né? O Big Shop, cortei curtinho de novo. E deixei crescer o restante. E daí eu fui, fiquei um tempo com os cachos, cuidando dos cachos. E logo em seguida, um pouquinho antes de eu engravidar da Gabriele, eu comecei a fazer progressiva novamente. Tá? E fiquei um tempinho fazendo progressiva, hora progressiva, hora prancha e tal. Até que depois que eu ganhei a Gabriele, eu resolvi que eu não queria mais fazer progressiva. Era um dinheiro que eu tava jogando, não tava jogando fora, mas era, tava um custo muito grande e eu não tinha mais tempo. Pra ficar lá no salão, que eu perdia muito tempo lá. Tinha que chegar lá, ficar esperando ela terminar na outra, pra fazer em mim. E a Gabriele recém-nascida, então era complicado. Eu falei, quer saber? Aí eu comecei a pensar na possibilidade de voltar pro ENE. Né? E pesquisei daqui, pesquisei de lá, comecei a ver vídeos, comecei a entrar nos grupos. E pesquisa de cá, pergunta de lá, até que eu resolvi voltar a usar ENE. Faz dois anos que eu tô, vai fazer dois anos, um ano e dez meses que eu tô usando ENE, né? Já vai fazer dois anos. Comecei pelo, os primeiros ENE que eu usei, se não me engano, foi o Pelúcia. É, foi o Pelúcia. E depois Rená e por aí eu fui passeando entre as marcas. E tô até hoje, né? Hoje meu cabelo já cresceu bastante. Quando eu comecei a passar ENE, meu cabelo tava mais ou menos por aqui, assim. Já cresceu bastante, já. Não, por aqui não. Mais ou menos aqui, assim. Tá? E já cresceu bastante, já. Ele já tá abaixo, um pouquinho abaixo da cintura. E por enquanto, eu não pretendo mudar não, gente. Eu pretendo continuar passando o ENE. É uma coisa que por enquanto tá dando certo pra mim. Me dá a liberdade de poder levantar, jogar o cabelo de lado, fazer um charme pro marido. Ou sair na chuva e não voltar com o cabelo desse tamanho. E a praticidade também, eu aplico qualquer dia da semana, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Não tem aquela coisa, aquela chatice de ficar em salão, aquela obrigação de ficar em salão, né? Então, pra mim, pra mim, para o meu momento, a melhor coisa que eu posso tá fazendo pro meu cabelo é o ENE agora nesse momento, né? E é isso, meu cabelo não é muito diferente da história do cabelo de ninguém. Meu cabelo é... Esse é o meu cabelo, gente, ó. Esse é o meu cabelito agora, né? Ele já teve fases melhores. Ele não tá numa fase tão boa assim, ele já teve umas fases melhores, né? E é isso aí, a química que eu uso. Como eu já falei, o ENE, por enquanto, eu não pretendo parar, né? Não tenho essa vontade de pintar cabelo, nem de voltar aos cachos, até porque cachos dá muito trabalho, eu não tenho muita paciência, também não tenho muito tempo pra isso, né? Então, assim, é... Bom, espero, eu acho que é só isso, né? Contar um pouquinho do cabelo, da história do cabelo da gente, né? E acho que é só isso, eu tô olhando o tempo, porque não pode passar de oito minutos. E eu falo demais, eu falo demais. Né? Passo por quedas, passo por quebras, que nem as meninas me perguntam muito. Esse tempo que você usa ENE, você não passa por queda, você não passa por quebra? Passo, 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 mas como eu já tô acostumada, eu não tenho mais esse apavoramento, ai, tô com queda, ou tô com quebra, eu vou parar com o meu... Não, eu cuido, eu trato, eu vou atrás, eu vejo uma coisa, eu vejo outra e acabo contornando, até porque eu já cheguei à conclusão que as minhas quedas e as minhas quebras são fases, eu passo por essa fase pelo menos uma vez ao ano. É sagrado, é batata. Então eu já não tenho mais aquela neura de ficar, sabe? Então eu levo bem isso, eu trato, eu, enfim, né? Eu faço o que eu posso fazer. Se um dia tiver que parar, pararei. Não pretendo, né? Não é um projeto meu parar com o ENE, nem por enquanto, nem tão cedo, mas é aquela coisa, nunca diga nunca, né? Mas, enfim, é isso aí. Agora eu vou deixar uma perguntinha pra vocês. E o seu, o meu cabelo veio de Marte, Saturno, Urano, Netuno, Plutão? Acho que ele veio de Plutão. O meu cabelo acho que veio lá de Plutão. Não sei lá de onde é que ele veio. Mas aí, e o seu cabelo? Veio de onde? Hein? É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Olá, meninas, tudo bem? Hoje eu vim contar a história do meu cabelo pra vocês. E hoje até que ele tá comportadinho. E eu queria dizer que meu cabelo não veio de planeta nenhum. Eu descobri que ele veio de um satélite chamado Lua Cheia. Olha isso, gente. Meu cabelo é muito cheio, muito, muito cheio. Eu tenho um cabelo pra acho que pra 10 cabeças. Então, o meu cabelo até os 5 anos de idade era lisinho, lisinho e pretinho. Tipo, pretinho tipo hoje. Sendo que hoje eu pinto. Antes não. Ai, gente. Conforme fui crescendo, meu cabelo fui enrolando. Eu fui cortando. Cortando eu e ele foi enrolando e ficou. Meu cabelo era desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Bem enroladinho mesmo. Então, acho que com meus 25 anos de idade, eu fiz o meu primeiro relaxamento. Foi quando eu comecei a fazer relaxamento. E eu lembro que perto da minha casa tinha um salão que era pra cabelo afro. E assim, as meninas saíam de lá. Eu achava linda. As meninas saiam de lá com o cabelo enroladinho, entupido de creme. Então, o meu cabelo saia branco. E eu passei a fazer o meu cabelo lá. Relaxamento lá. E lá eles vendiam creme lá mesmo, né? Gente, eles vendiam um pote de um litro. Aqueles potão. Eu acho que eu acabava com aquilo em menos de um mês. Então, é assim. Eu só saia com o cabelo molhado, né? Enchia meu cabelo de creme. E fiquei por um bom tempo. Acho que quando eu tinha 31 anos, eu fiz minha primeira progressiva. Aí, gente. Eu lembro que quando eu fiz, meu cabelo ficou lindo, maravilhoso. Mas aí eu fiquei com vergonha de sair na rua. Parece que tava todo mundo me olhando de cabelo liso. Mas aí eu acostumei. Passou. Um tempo depois, eu resolvi... Resolvi que eu ia fazer... Descolorei o cabelo. Mas aí eu fiz só umas mechas. A pessoa, o rapaz que fez o meu cabelo, ele descolorei as mechas. Mas aqui, assim, ficou, gente... Desse lado ficou vermelho com a descoloração que ele fez. Aqui ficou verde. Isso porque foi só umas mechas. Eu fiquei igual uma palhaça. Mas, enfim... Fiquei usando o cabelo assim mesmo. Com o tempo, eu descolorei. Eu resolvi descolorir meu cabelo. Sendo que dessa vez eu descolorei o cabelo todo. E eu passei a usar uma tinta que era... O nome da tinta era da Colestom. Louro pastel. Gente, esse meu cabelo... Quando eu tava, assim, muito cheio... Ficava dessa altura. Eu parecia aquela leoa. Esse cabelo louro. Porque, assim, o louro não combinou comigo. E eu demorei a entender isso. Aí passou. Sendo que o louro começou a estragar muito o meu cabelo. Minto, antes disso, eu tinha um cabelo vermelho. Assim, eu gostei muito de ter cabelo vermelho. Aí, desse tempo depois, foi quando eu resolvi descolorir o cabelo e passar pra ser loira. Beleza. Aí fiquei um tempo, né? Loiro. Mas aí, gente, o louro destruiu o meu cabelo. Começou a quebrar o meu cabelo todo. E eu tenho uma amiga que ela é cabeleireira. Aí, um dia, na casa dela, ela resolveu cortar o meu cabelo. Porque tava muito quebrado. Sendo que ela foi cortando. E foi cortando aqui assim, ó. Né? Acertando aqui. E ficou aquele negócio pra baixo. Ficou parecendo uma peruca. Eu andava na rua. Sério. As pessoas perguntavam se eu tinha aplique. Se eu tinha botado aplique no cabelo. De tão estranho que ficou. E realmente ficou parecendo aplique mesmo. Aí passou. Passou um tempo. Eu com esse cabelo desse jeito. Eu resolvi. E queria continuar loira. Aí decidi escurecer o cabelo. Já botei preto de uma vez. Aí o preto já escondeu mais aquele negócio, né? Que parecia uma aplique. Gente, eu dei um tempo de fazer. Até na época de fazer progressivo. Porque meu cabelo tava muito detonado. Mas depois eu voltei a fazer. Ano passado, em novembro. Eu decidi fazer... Eu parei de fazer química progressiva. Que eu tava querendo fazer a transição capilar. Tava querendo, ó. Eu comecei a fazer transição capilar. Se eu meio que não ia mais fazer química nenhuma no cabelo. A única química que eu ia fazer era tintura. Porque eu tenho muito cabelo branco. E meus cabelos brancos tem tudo aqui assim na frente, ó. Então não tem como deixar de pintar o cabelo. Aí comecei a fazer. De novembro. Em janeiro. Eu comecei a fazer o cronograma capilar. Gente, o cronograma, assim, me ajudou muito. Ajudou muito o meu cabelo. Porque, assim, eu tenho queda de cabelo. Agora não. Porque depois do cronograma deu uma melhorada. Mas o meu cabelo tava caindo muito, muito, muito ano passado. Depois do cronograma ele deu uma melhorada. Porque eu passei a usar também o óleo de risco. Que realmente é muito bom. E fiquei nessa transição até março. Dia 4 de março eu não aguentei. Eu achei que eu ia aguentar fazer a transição. Só que não. Dia 4 de março eu fiz a esculpa de botox. Eu mesma fiz em casa. E tô até hoje, assim. Ele não tá tão... Tá cheio. Tô precisando fazer outra. Não tá tão ruim ainda. Porque eu faço cronograma. Ontem eu fiz uma hidratação. Até que eu não acho que ele tá muito ruim, não. Só que tá já bem cheio. Tá bastante cheio já. E é isso, meninas. E eu continuo fazendo o cronograma. Assim, eu graças a Deus não tenho problema de crescimento. Meu cabelo, ele cresce muito, muito. Ano passado eu tinha cortado ele mais ou menos aqui, ó. Assim. Só que aqui, olha. Já cresceu bastante, tá vendo? Assim, eu tô até querendo dar um corte agora que eu tô querendo mudar. Mas eu não sei. Eu tô pensando ainda se... Se eu realmente vou cortar ou não. Mas, a princípio é isso. A história do meu cabelo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E agora eu vou fazer uma pergunta pra você. E o seu cabelo? Veio da onde? Deixa escrito aqui no comentário, tá bom? Que eu vou adorar saber. E é isso. Fiquem todas com Deus. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.